O forró já começou, vamos gente, arrasta o pés e ação Pela tarde, irmão, minha homenagem é ação do ano O forró já começou, vamos gente, arrasta o pés e ação E eu vou se arragar, traga a cachaça a mandar Eu quero ver, eu quero ir buscar E eu vou se arragar, traga a cachaça a mandar Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ir buscar E eu vou se arragar, traga a cachaça a mandar Eu quero ver, eu quero ver, eu vou se arragar